Tô com o lag. Tô tentando subir. Atrás da pedra. Atrás da pedra. Mas, que ficou? Ai se fuder... Eu tava com turno de giro Tentei pro plant, rapaz Tô com turno de giro eu acho que é a mãozada Cara, vou subir na escada Nossa senhora, vai levar turninho Ah velho, me deixaram tozinho A boy também tá fofinho, tá no pior lugar Tem um em cima de você no rolando, tudo não dá Segundo andar, rapaz Acho que não dá pra pegar Nossa, ele caiu lá de cima Ele caiu lá de cima Tá no andar de baixo 7-7 7-7 Acho que não te viu Ó casinha, vai subir meio Tá na casinha de pistola Tá na casinha de pistola Meio, subiu Tá na casinha Casinha, casinha O cara tá mirando O cara tá mirando Agora você errou Boa Boa Ai, tô acendo ai ó Pego mesmo Que alfavecê Tua cena ai Não, na moral bó A beijo Inisio da hotada Tá na hora, tá na hora A beijo, tá na hora A beijo